Bah! Senhora! Se quer entregar a muñeca a sua filha, ven manga por este lado, senhora, é mais seguro. No, a mim me disseram que ela vieron por os lados do remanso. Esta zona roja vai aventeada. E você como sabe? Todo mundo sabe, senhora. Vem. No, não importa, por que ela que passa ela vieron. Vem, amor, deixe de ajudar. O teatro tem um lugar muito importante na construção da paz. Primeiro, porque o assunto mais interessante do teatro é que explora os conflitos humanos. O teatro nos expõe as forças em pugna da sociedade. E nessa luta das forças em pugna da sociedade, o teatro construiu metáforas para pensar quem somos, quem somos, que deseamos, como podemos construir outro mundo possível. Universalmente, o teatro sempre jogou um papel muito importante na construção da paz. Primeiro, como reflexão das contradicções internas, reflexão um pouco o terrível, o dolor, a injustiça que cria a guerra. Mas, por outro lado, formulando uma visão mais esperançadora, uma visão reconciliadora. O teatro colombiano sempre tem um lugar de proximidade com a realidade do país. E por isso estou convencido que o papel que jogará, que está jogando e que pode potencialmente jogar em um futuro optimista, é decisivo. Eu acho que o teatro, um tipo de teatro, não qualquer teatro, não um teatro complacente, mas sim um tipo de teatro que se arriesga a construir a imagem que queremos de um país, que se arriesga a investigar a espiritualidade de um país, o dolor de um país. Desde esse ponto de vista, eu acho que o teatro é um escenário imprescindível para contribuir, para contribuir junto a outros espaços e outros escenários. A realização e a ter uma paz com justiça, uma paz real, uma paz autêntica, uma paz solidária e profunda. Porque em Colômbia o teatro conseguiu relacionar-se com a gente, tratar temáticas cercanas ao imaginário colectivo e permitiu elaborar elementos de creação em âmbitos onde o destrutivo foi predominante. Veja, se eu lhes contara, isto por aqui era muito sano, era muito bonito viver por aqui. Sabroso, se vivia a vida. Veja, aqui, a família Martínez tinha a foto familiar, os dois irmãos maiores, Pedro e Daniel. O um agarrou para o monte e o outro se foi com a plaga as asquerosa. Um dia se encontraron e... Até aí chegou a família Martínez. Pobrecita doña Aulalia. Desde há décadas, o teatro colombiano acompanha os processos da história e acho que, precisamente agora, como nunca, está destinado a ser uma ferramenta de sensibilização, de construção de circunstâncias que permitam reconciliar-se. O teatro é uma ensinança permanente respeito a oportunidade de que os seres humanos podamos entender novas formas de comunicarnos sem o inconveniente da violência ou da confrontação física. Os que nos temos dedicado a este ofício, o que estamos é tratando de recomponer um rompecabezas, que é esta crise social. Que são muitas violências. Não é só a violência política, mas que é essa violência que se dá em todos os níveis na sociedade. A violência intrafamiliar, o sexismo, a falta de respeito por a opinião dos outros. Ou seja, que não é só a guerra das balas, não é só as massacres, mas que são os conflitos do espírito humano. Essa é uma das potências mais inquietantes que não somente tem o teatro, mas as artes. Transformar o dolor em poesia, em força, em resistência, em afirmação da vida. É um privilégio ser parte do teatro, é um privilégio que desde o teatro podamos denunciar muitas coisas, em vivo, em directo, sem censura, sem ambas, mas ao mesmo tempo, com a força da imagem artística. Que compromete, que sacude, que conmueve. Os baracos chegaram às 5 da manhã. Eu só tinha que esperar. Esperar, esperar, esperar. Nos violaram 47 dias seguidos. 47 dias seguidos. 47 dias seguidos. 47 dias seguidos. Creo que cada vez vai sendo muito mais claro que a paz é algo que temos que construir entre todos os colombianos, as colombianas, os cidadãos, as cidadãs. Es decir, que não é algo que pode estar feito por outro, mas que deve ser um processo em que temos que ir inventando quais são os procedimentos, as maneiras, os dispositivos, as experiências que temos que construir todos para chegar a esse momento anhelado. É a dizer, construir escenarios onde o indivíduo, sem olvidar a sua memoria, poder construir seus sonhos, poder construir um país diferente, um país onde todas as vozes tenham espaço, um país onde a morte seja um destino lógico e não uma condena por as circunstâncias. Estamos atuando não somente com nossas obras, com nossas criatórias, mas também como sujeitos, com nossas opiniões para poder responder essa pergunta. Ou seja, qual é a responsabilidade que temos também os artistas e as artistas em os post-acordos, no tempo do post-acordos. Minha esperança agora é que nos encontremos. Mañanita, mañanita, que vem junto a la vida. Vamos a seguir fazendo teatro em direção de reconstruir a memória. Este é um aspecto que foi fundamental no teatro colombiano. Vamos a seguir fazendo teatro provocando um diálogo com a comunidade, colocando na escena pública o debate de como se construiu essa paz. Vamos a seguir fazendo teatro como um instrumento que podem utilizar as comunidades para apropriar-se de ele e fazer que sua história emerja e seja compartilhada. Então, o drama em um país trágico deve florecer para que precisamente essa tragédia amaine e podamos encontrar novos sentidos, novos significados. O teatro, a história e a gente são convergencias necessárias. O teatro sempre tendrá que aportar-se a paz, a convivencia e a reconciliação dos seres humanos na sociedade. Esos intranquilitos, que se eu tenho que ir com vocês, pois me levam lá com vocês. Esa plaga asquerosa que continua sendo lá, é uma porquera, é uma porquera. Isso tendrá que parar algum dia. Mas aqui não vamos abandoná-se e não vamos esquecer. Há muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas por vocês, mas só não nos deixamos. Nem esqueceram-se. Veja, doña Berta, Martins, Carlos, Don Edgar, Vicente, doña Margarita, Lucrecia, todos. Todo o tempo nos digo isso é minha palavra. Aqui a ninguno nos vamos esquecer. Ustedes tranquilos. E aí A 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